E aí meu povo, sejam muito bem-vindos de mais vídeo aqui no canal. E bom né pessoal, estou gravando um vídeo rapidinho aqui pra vocês pra falar algumas coisas que eu já descobri sobre a nova profissão que chegou no Bloxburg. Vale ressaltar pessoal que amanhã estarei gravando o vídeo completinho, testando ao vivo com vocês, né, toda a profissão, mas eu gostaria de falar algumas coisas que eu já descobri que eu acho extremamente importante avisar o mais rápido possível pra vocês, pois eu não sei se isso vai durar pra sempre, tá gente? E bom, já vou confirmar aqui pra vocês que sim, tá pessoal, a profissão da hamburgueria vale muito mais a pena que a profissão de entregar pizza. Pelo menos até o momento vale mais a pena você largar, não importa se você está no nível 20, nível 30, 50, não importa qual nível você está na profissão de entregar pizza, atualmente vale muito mais a pena você largar a profissão de entregar pizza e ir pra hamburgueria. Mas Thales, por que que vale a pena? Antes você se inscreve aí nesse canal, pois aqui eu falo de tudinho sobre o Bloxburg, curiosidades, como ficar rico, qualquer coisa sobre o Bloxburg, posso ter certeza que você vai pesquisar um vídeo aí e vai achar alguma coisa que te interesse, tá? Mas enfim, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre como é que está funcionando essa profissão e eu também gostaria de compartilhar algo que eu acho que vai mudar nessa profissão com o passar do tempo, por isso que eu estou gravando esse vídeo pra vocês hoje, já pra vocês já ficarem ligados nisso, então bora começar. E bom, pessoal, pra quem não sabe, né, eu estou no nível 30 de... Nível 30 não, nível 50, né, de entregar pizza no Bloxburg. Mais ou menos, pessoal, quando eu trabalho, eu trabalho em média de 20 minutos, mais ou menos, e eu ganho entre 60 e 80 mil dólares, tá, pessoal? E agora eu vou contar uma coisa pra vocês que eu fiquei chocado, pessoal. Bom, resumidamente, hoje, né, chegou uma nova atualização do Bloxburg, que foi a 0.1.9, e juntamente chegou a hamburgueria, né, com a nova profissão. E, pessoal, eu fui trabalhar nessa nova profissão e eu consegui mais de 100 mil dólares em 20 minutos. Vale ressaltar uma coisa, pessoal, a profissão chegou hoje, eu não estou no nível 50 dessa profissão, já a profissão... Gente, eu estou chocado! Já a profissão da pizza, eu tive que trabalhar horrores pra chegar no nível 50, pra ganhar entre 60 a 80 mil a cada 20 minutos, enquanto eu ganhei, tipo, 100 mil dólares em 20, 25 minutos, na profissão de hambúrguer, que, tipo, chegou hoje, eu estou longe de zerar a profissão. Se eu já estou ganhando tudo isso estando no nível baixo, imagina quando eu conseguir completar todos os níveis dessa profissão, pessoal. Então, tipo, eu tenho minhas dúvidas sobre algumas questões, porque a profissão, ela está pagando muito bem, tá, pessoal? Ela está pagando um valor gigantesco, né? E, tipo, é um valor muito absurdo. Tem pessoas que estão ganhando, tipo, 400, 500 mil dólares. Tem gente que já ficou milionário trabalhando o dia todo, pessoal. E, tipo, se você fosse fazer isso na profissão de pizza, você teria que trabalhar, tipo, 3 vezes, 2 vezes mais do que na de hambúrguer. E, tipo, o povo nem zerou a profissão ainda, pessoal. Dá pra vocês entenderem o nível que está essa profissão, de tão hard que está essa profissão, de tanto dinheiro que ela está dando. Mas, pessoal, eu não sei se isso pode ser um bug, porque ela está dando muito dinheiro. Eu não sei se isso vai ficar pra sempre no jogo, tá, pessoal? Não sei se é algum problema que está dando no dinheiro. Por isso que tem muitas pessoas ganhando fortunas e fortunas de dinheiro. E, tipo, eu ganhei o que... Eu demorei, tipo, meses pra chegar no nível 50 da profissão de pizza pra ganhar esse valor e eu ganhei isso em menos de 24 horas, sabe? O que eu demorei meses pra upar, eu consegui, tipo, ganhar com a maior facilidade do mundo. Então, qualquer iniciante pode ganhar todo esse dinheiro que eu ganhei também. E, pessoal, recomendo que vocês trabalhem muito com essa profissão, pelo menos por agora, tá? Porque eu não sei se isso vai ficar pra sempre. A profissão está pagando muito mais, está até tirando a utilidade das outras profissões. Gente, ela está pagando tanto que as outras profissões são inúteis, pessoal. O povo não vai querer mais trabalhar nas outras profissões, porque não vale a pena. É, tipo, não é como se... Ai, você tem que subir o nível da profissão de hambúrguer pra ganhar dinheiro. Não! Você já começa ganhando uma fortuna sem ter um nível elevado. Então, tipo, eu não sei se é bug, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se isso vai ficar pra sempre. Se ficar pra sempre, vocês podem ter certeza que não vale a pena trabalhar em nenhuma outra profissão, a não ser da hamburgueria. Mas, atualmente, pessoal, a profissão da hamburgueria vale muito mais a pena, tá? Pode largar a pizzaria, mas eu gostaria de comunicar pra vocês que eu não sei se esse valor vai ser pra sempre. Eu não sei se é um problema que está dando no Blacksburg. Não sei, porque eles não falaram nada. Mas eu acho, pessoal, vou falar com toda sinceridade pra vocês. Eu acho que é só questão de tempo pra eles perceberem que esse valor está muito alto, tá, pessoal? Eu acho que vai chegar o momento em que eles vão ver que o valor está absurdamente grande e eles vão parar de dar esse valor tão alto. Eles vão diminuir o salário da profissão da hamburgueria. E, tipo, eu não sei. É apenas uma possibilidade que eu acho que vai acontecer. Porque se você trabalha nessa profissão, você sabe que ela está pagando uma fortuna. Eu ganhei mais de 100 mil dólares em, tipo, 20 minutos e trabalho na hamburgueria. Normalmente eu ganho entre 60 e 80 mil dólares. Sem falar... Na hamburgueria não, né? Na pizzaria. Sem falar que eu trabalhei igual um condenado por meses pra conseguir upar até o nível 50 e ganhar isso. E eu estou ganhando isso em um dia e outra profissão com nível extremamente baixo. Então aproveitem, tá? Porque eu não sei se isso vai durar pra sempre. Eu tenho quase certeza que eles vão diminuir esse valor. porque, tipo, nem as outras profissões meio que viraram inúteis, pessoal. Ninguém vai querer mais utilizar as outras profissões. Então, liga seu computador agora e vai trabalhar na hamburgueria porque eu não sei se vão mudar o preço ou não. Mas se mudarem, eu acho que no máximo em alguns dias o valor vai mudar. Mas lembrando, pessoal, que isso não é nada confirmado. Pode ser que esse preço absurdo seja realmente o preço que vai ficar pra sempre. Só que, sei lá, gente, na minha concepção tá muito fora da lógica, sabe? Eu acho que eles vão mudar isso futuramente. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nem era pra ter saído o vídeo de hoje, só que eu quero avisar isso pra vocês porque eu sei que tem muitas pessoas iniciantes que me acompanham e, tipo, vale a pena, né? Principalmente você que tá começando agora no jogo. Investe nessa profissão pra você ganhar muito dinheiro. E se mudar, né, o preço, o salário, pelo menos você já vai ter aproveitado antes de terem mudado, né? Então é isso. Falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!